O que uma russa mais gosta no Brasil? Fala da culinaria, não fala das memes. Fala da arquitetura, fala da história, fala da cultura, não fala das memes. Fala da música brasileira, fala da música brasileira, não fala dos memes. Não, mas memes aqui são realmente bons, o que fazer? Olha, sério? Você realmente vai falar os memes? Mas eu amo memes brasileiros, o que fazer? Sério, você vai falar dos memes? Ah, eu tô fora. Muita coisa, eu gosto muita coisa, mas é claro, Os memes, piadas, zoeiros, micos no Brasil, eles são melhores e você simplesmente não pode não se apaixonar. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Ursinha que estuda português e agora eu vou assistir minha coisa preferida aqui no Brasil. Seus pérolas ao vivo da TV brasileira. Já falei que a indústria da TV na Rússia é muito menor do que no Brasil. Tem outra coisa que é feita muito, é que lá nada nunca ao vivo. Tudo gravado, preparado, arrumado, combinado para não ter nenhuma surpresa. Mas aqui no Brasil, nossa senhora, aproveita galera, aproveita. Só antes de começar o vídeo, eu preciso verificar aqui uma coisa. Se você já se inscreveu no meu canal e deixa o like para esse vídeo, porque isso é absolutamente de graça, eu verifiquei agora mesmo de novo e muito importante para o nosso canal, gente. Parece que tudo pronto, bora para o vídeo. Usando o momento, parabéns todo mundo de São Paulo, agora a gente também tem viral, agora também somos parte do Brasil. Calou da desgraça! Bora. Sempre aqui, começa com uma música. Como já disse várias vezes, fazer jornalismo ao vivo deve ser um inferno. Centenas de pessoas trabalhando igual escravo, manco para tudo sair perfeito. Mas mesmo assim, às vezes algum pequeno detalhe escapa. Não foram encontradas, Fabiana Almeida, bom dia para você. Mulher! Parece uma cumpra porque tudo acontece para o repórter passar vergonha. Lixo! 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 Vocês estão cheios! Lixo? Nossa, tadinho o menino! As vezes nem a própria mãe na empresa coopera. Agora chegou a hora dela voltar para casa. Meu Deus, não voltou, não chegou. Mas jornalismo vive assim, Erizi. Porque quando menos se espera, acontece alguma coisa para estragar tudo. O braço! Até eu li mesmo. O tema de hoje, os maiores micos do jornalismo brasileiro. Aieee! Foi o canal preferididíssimo! Como falei no início, fazer jornalismo não é fácil. Esse repórter aqui, por exemplo, devia estar no primeiro dia dele. Tava mais perdido que um analfabeto num concurso de soletração de palavras. Boa noite. Como hoje é o primeiro dia do quadro, Vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. É... Nossa... É... Parece eu que estou gravando meus vídeos no início do canal. Tira do ar, pelo amor de Deus! Corta isso, corta! Não deixa isso no vídeo, por favor! Ai, alguma coisa caiu! Alguma coisa deu errado! Por isso, às vezes, eu amo fazer as lives no canal, quando tudo é ao vivo, tudo o que eu falo errado, mesmo todo mundo já pode ouvir e ver. E você também não fica fora da festa! Quando vou fazer o próximo live, venha aproveitar juntos conosco! K, que era a pedra do tênis do treinador, já vem trabalhando normalmente e pode até participar dos dois amistosos por um período. Dos dois... Ai, caralho! Essa mesma pesquisa, também mostra que as pessoas são a favor de, por exemplo, fechar ruas ao domínio para lazer. E... Olha, a última informação me fugiu aqui. Fugiu! Fugiu? Vale lembrar que a CET, lembrei agora disso com o que já vai. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez. A organização OCIPE, Instituto Mundial da Cidadania, perdão. Perdão. Os documentos vão ser encaminhados para Belo Horizonte. Desde o Ladeiro ao Horizonte. Liliana, daqui a pouco a gente volta com outras informações com você. A hora que se tiver essas informações todas apuradas aí, escritas, aí a gente volta a se falar, tá bom? A pedra no sapato do treinador era cacau. E ele já vem trabalhando normalmente e pode ir até participar dos dois jogos que o Brasil vai fazer, dos dois amistosos que o Brasil vai fazer. Vai fazer. Olá. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com a pergunta feita pelas meninas da redação. Mas a partir da próxima semana, vamos abrir espaço para que você também faça a sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta de hoje é o que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade, o homem repara sim. O homem é um ser extremamente... Ele repara minuciosamente as mulheres. Peraí. Não consegue, né? Você repara. Você não... Ô, homens, vocês reparam. Por que vocês não reparam? Vocês são extremamente... O quê? Reparosos? Vocês reparam ou não reparam? Eu não entendi direito. E também deve ser outro novato. Tentou fazer uma piada ao vivo, mas não deu muito certo. Agora a palavra nova, no vocabulario de uma russa. Novato. Novato. É no vídeo? Não. Novato. Novato? Novato. Eu tô animado pro carnaval. Me desculpa, Paulo. Mas não tem piada, não? Não, não tem, não. Você sabe qual que é? É uma piada boa essa daqui. Segura. Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia. É o www.com.com.com.com. É isso. Tchau. Até amanhã. É esse silêncio. É mais fácil ir em um velório, mas até jornalistas... Mas ele tentou ser o melhor. .com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Agora mesmo deixou o like para essa piada Para esse vídeo Eu não duvido Experientes cometem gafes A entidade alega que o fato de os médicos Não revalidarem os diplomas Vai causar restrição de locomoção O que carácter 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 Carácterizaria Trabalho de casa Carácterizaria Mas afirmou ainda que sempre respeitou a pluralidade Perdão Sempre respeitou a pluralidade A variedade de ideias Mas apesar das gafes Os jornalistas conseguiram se sair bem E deram a notícia de forma correta Ao contrário dessa repórter No novíssimo canal da CNN O canal mal estreou e elas Já cometeu uma gafes de cair o olho da bunda O Brasil terá fechado Eu ainda não entendi Se eu devo rir Calma as piadas Gente Olha como essas expressões Olho de que? Olho da bunda? Por favor Desculpa Mas apesar das gafes Os jornalistas conseguiram se sair bem E deram a notícia de forma correta Cadê? Cadê? Ao contrário dessa repórter No novíssimo canal da CNN O canal mal estreou E elas já cometeu uma gafes de cair o olho da bunda O Brasil Putz Por favor Terá fechado suas fronteiras Com todos os países Da América do Sul Não fazem parte da América do Sul Mas é bom que a gente possa ressaltar Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul O que? Não gostaria de assistir umas aulas de geografia Mas não foi só ela que falou as neiras No novo canal da CNN Que não fazem parte da América do Sul E esse cara que eles estão Mechando a cabeça E um desses casos É um caso grave De um médico de 65 anos Notícias do Rio de Janeiro Sempre interessante Em um hospital particular Na zona norte da cidade Ele morreu na noite da última terça-feira Em Niterói Na região metropolitana Em decorrência de uma pneumonia E também de uma infecção generalizada Segundo o último boletim médico Esse paciente apresentou Uma melhora discreta no quadro de saúde Mas ainda segue internado na UTI E sem previsão de alta Não entendi foi nada Não entendi foi nada Falou aquilo e não entendi uma grama Que segue internado em um hospital particular Na zona norte Ele morreu na noite da última terça-feira Em Niterói Na região metropolitana Mas ainda segue internado na UTI Esses jornalistas passam anos na faculdade Mas parecem que largaram a escola Os gringos vão pensar que os brasileiros Seguram internados as pessoas Depois do morte Você entende isso? Que Chile e Equador Que não fazem parte da América do Sul Agora uma reportagem na TV Foi essa do Globo Rural Sobre fazendeiros que botam luzes de rave Para espantar onça Isso deve ser engraçado E da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Estão testando luzes de LED Para evitar ataques de onças pintadas aos rebanhos Olha a tecnologia Assim que anoitece As luzes acendem automaticamente E afastam as onças Mas fica meia Eu queria dizer vento e meia Agora são oito horas e oito minutos Seguiremos até as nove Sem intervalos comerciais Túmulos para obesos É a novidade num cemitério aqui do Rio Que está em perfeito Eu não sei o que dizer Ninguém desse canal não vai pro céu Quem fez essa reportagem E nós somos quem está rindo agora também O jazigo tem dois metros e sessenta de comprimento Por um e meio de largura Mas acho que nem assim a mulher vai caber Às vezes esse time certo é sem querer Que inverno As coisas acontecem bem na hora das reportagens Nessa estação os dias são naturalmente mais longos E o que a gente fazia Dava um empurrãozinho no fuso horário Dava um empurrãozinho no fuso horário Para aproveitar mais a luz solar no fim do dia Eu quero dar uma porrazinha Porrazinha E a imprudência são ingredientes fundamentais Para causar acidentes Misericórdia Esse trecho da pista é perigoso Não tem acostamento Os buracos foram tapados com barro E os veículos passam em alta velocidade Isso é meu medo Número não sei qual Três Na minha vida no Brasil Os ônibus em São Paulo E não sei em outras cidades Fala nos comentários como que está na sua cidade Mas em São Paulo aqui Nossa eu estou ficando sempre bem longe da rua Onde os carros passam Na calçada Porque os ônibus passam na velocidade da luz Dá para cortar o nariz Se você vai ficar muito perto Eu nunca vi assim O ônibus realmente voa na sua direção E tem que ser muito cuidado E isso exatamente como agora nesse vídeo Fica por aqui A gente se despede de vocês Com imagens ao vivo da capital Ao vivo da capital Isaac Póvoz Isaac Póvoz Isaac Póvoz Todo mundo daria o bote de rir Agora vejam só essa cena curiosa Com a mumia do Boris Kazoi Boris Kazoi Vocês tem algum rumo também Ele realmente Boris Kazoi Kazloff? Talvez Boris fala Ele está fugindo Ele está fazendo o que? Fingi que acabou Ah seu safado Então era fingimento Olhem a desenvoltura labial dele Nota 4 e meio Nota 4 e meio para a atuação Boris que me vergonha Mas uma das coisas que mais me incomoda É quando eles conversam por link Nota 4 e meio para a atuação Ah seu safado Então era fingimento Olhem a desenvoltura labial dele Nota 4 e meio para a atuação Coisas que mais me incomoda É quando eles conversam por link ao vivo 100% das vezes tem um atraso miserável No sinal que faz um ficar olhando para o outro Com cara de chonga Mas eu dei uma espiada aqui no estúdio E eles vão falar sobre bullying Você já foi vítima de bullying? Ih ela não está me ouvindo Vamos ver Alô Alô Boa noite para você Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros Muito bem montada a quadrilha, né? Ah meu Deus Quadrilha Quadrilha Pessoas dançam no Nordeste E tem informações ao vivo Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes, não é isso? É, saiu Tivemos um probleminha aí com o sinal da Solange Ficou no vácuo Pior que esses que não Ignorando Porque quadrilha com helicópteros Existem quadrilhas com helicópteros Eu estava pensando que existem só quadrilhas com noivas Noivas, noivo E padre E toda essa celebração Não sabiam que estavam no ar São os que entram ao vivo sem perceber E acabam falando alguma bobagem Gerando um baita de um climão E é pra lá que a gente vai agora com a repórter Carol Barcelos Essa imagem que a gente está vendo é ao vivo Gabriel Medina em cima do pódio Recebendo o prêmio Sai do frente, caralho Os aplausos das pessoas E tudo ao vivo, sai da frente Milton Leite, Luiz Ademar Muito boa noite para os amigos E eu sei que foram piores momentos E não melhores momentos Boa noite, Milton Eu não estou ouvindo um caralho do que eles falam Comunicação está ruim Comunicação muito ruim Pior que falar palavrão ao vivo É falar palavrão em canal de crente De volta aqui com o nosso programa Bem-vindo, Romero O que você tem feito pela sua saúde E a da sua família Com o óleo de chia Conseguimos concentrar todos os nutrientes Minerais e vitaminas Para a sua alimentação Dessa maneira Conseguimos consumir a qualidade Ah, a quantidade Que bosta É uma fórmula Que bosta Tá aí, gente Então, recadinho pra você Que bosta Essa vai arder no inferno Brasileiro definitivamente Não sabe se comportar na frente da TV Principalmente quando é reportagens com o povão Nossa, que estranho Pra que é isso? É por isso que ele vende Ah, crianzada e sempre As pessoas mais honestas Eles fizeram bolo Para as crianças De casca de abóbora Como é que é, América? Mostra aí Tem faixa Tem bandeira Cheirinho de carinho Cara Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto não Você tá jogando por quê? Não, mas pediu Posso usar esse spray aqui a seis metros Totalmente seguro Eu amo As entrevistas como crianças Sempre são mais honestos Mais engraçados Usar esse spray aqui a seis metros Totalmente seguro pra equipe Totalmente seguro pro interno E fazer o recurso Vem aqui pra você sentir o efeito Não pare Não pare Não é, mas essa é a ideia É isso aí Nada que Dez minutinhos Resolva a sua Dez minutos Isso O que importa é a minha felicidade Tá lá do meu marido Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar Ah, meu amor Ah, meu amor Para ficar ao lado do namorado Essa foi bom demais Essa foi bom demais Mais Anderson Mais um, mais um, mais um Ficado pra ele então Anderson, te amo Para ficar ao lado do namorado Ai, perdão, perdão Anderson que está assistindo esse vídeo Não esqueça Ficado pra ele então Anderson, te amo Para ficar ao lado do namorado Que está preso por tráfico de drogas Ai, sim Ai, sim Quatro casos Que já se curaram Nós tivemos A notícia De que as pessoas Que é isso? É falha de comunicação? Já se trataram Tiveram casos Da gripe Doutor Doutor Sim Oi, doutor Doutor É, tira o fone Porque senão parece que o senhor está falando em Marte E para finalizar E para finalizar Vejam essa cena nojenta Onde a saudosa Ana Maria Brega Comeu queijo de catarro ao vivo Uma cena de porquês E um perfeito exemplo De falta de higiene básica Por favor Tô com medo Só para explicar rapidinho Que eu já Mais ou menos Entendo quem É essa mulher Às vezes de manhã Tem algumas coisas Na TV Que ela faz lá Eu já vi que Ela faz coisas diferentes E entrevistas E receitas E até Sua querida Orucinha Também passou Lá no programa Da Ana Maria Brega Foi muito interessante Foi muito Legal a experiência Então eu já entendo Mais ou menos Mas não tão Não tão muito Até 20 dias, né? Depois de desinformado Ele não é um queijo fresco Não, não Preste atenção No pano de prato Deixa eu ver a textura aqui O queijo colonial Eu diria assim Eu posso usar o queijo Minas Pode Não, e outro pano Pode, né? Queijo tem um queijo Queijo Minas Então é o queijo Minas Padrão Outro Tem que usar outro Mais curadinho Tem que usar outro Bactéria Bactéria Deixa eu ver Queijo é Parecido Porque eu não conheço Esse queijo Não, se ela mesmo Ela mesmo vai caminhar Não vai caminhar Não vai caminhar Ainda Mais ou menos Não, não é bom Não, não é bom Você quer ver tudo, né? Ana Maria Sociedade é sociedade Tamo junto ou não tamo? Que coisa, meu Deus Que porquêira Essa foi Meio assustadora Ana Maria Eu tava tentando ter que defender Mas não deu Não, não deu Perdão Desculpa Se você conhece algum vídeo Sobre o Brasil Interessante Estranho Engraçado Curioso Me manda Já Porque eu com certeza Quero ver Ou eu quero fazer Uma reação Pro canal Isso não tem dúvida nenhuma E agora Bora escolher o próximo vídeo Onde a gente vai se encontrar Isso ou isso E eu preparei esses dois Para você mesmo Eles são Ambos são ótimos Deixa o like Para esse vídeo E até a próxima Beijo do coração Tchau, tchau Tchau